Fala pessoal, vídeo novo começando aqui pra vocês e hoje como cortamos a cebola pra pizza. Percebe que a gente já tá com o olho cheio de lágrimas, porque quando vai mexer com a cebola na cozinha todo mundo chora. É uma coisa de louco, mas é verdade, faz parte do processo, faz parte aí da sua pizzaria, tá? Então, a gente até tem a máquina aqui, que é o nosso processador, que ele fatia a cebola. Só que como ele é muito forte, ele despedaça muito a cebola. Então, embora fique sim algumas rodelas bonitas, na grande maioria ele despedaça, né? Então a gente não gosta do resultado que o processador nos entrega. Ele entrega um resultado, mas não é o que nós gostamos. Então, a Carol usa o mandolim, né? Isso você encontra em qualquer casa de utilidade doméstica, 1,99, tá? É bem simples, eu acho que todo mundo conhece essa ferramenta. E não tem segredo pra trabalhar com ele. Simplesmente é passar com a cebola, vai girando pra ela não criar pedacinho, né? E quando chega no final, usa aquela peça ali, ó, pra apoiar a cebola e não ter perigo de cortar o seu dedo. Porque realmente ali é muito afiado e corta mesmo. E aqui tá o resultado. Percebe? É uma cebola bem fininha, tá? Essa é uma ferramenta baratinha e essencial, que entrega uma qualidade absurda, tá? Pessoal, o que vale ressaltar é, o forno paulistano, que é o forno que nós trabalhamos, ele é um forno com muita potência, né? Ele é um forno que realmente, ele é pra uso profissional. Então você tem que saber trabalhar, porque senão vai queimar sua pizza, tá? E aí, o que acontece? Algumas pessoas mandam mensagem pra nós, falando sobre a cebola queimar na pizza. Se você corta uma cebola muito grossa, assa, mas não fica tão legal o resultado. E quando você tem uma cebola fina igual aquela, acaba queimando um pouco a cebola. Mas esse queimar um pouco a cebola, a cebola, alguns pontos, ou só a pontinha ali de cada disquinho, né? De cada rodela de cebola, acaba que é normal pra esse tipo de forno. Até mesmo se fosse um forno esteira, dependendo da temperatura que você estiver trabalhando, nos queimadores de cima, também iria queimar. Então o que eu faço aqui? Eu só tenho, eu tenho duas pizzas só que vai cebola, é isso? A de calabresa, Carol? E a atum. A atum também e a portuguesa, tá? A atum e a calabresa não tem como, a gente tem que colocar a cebola por cima. Mas não queima absurdo, é uma cebolinha ou outra que queima, quando queima, tá? Já a portuguesa, eu tenho a opção de colocar a cebola no meio da pizza. Então pra evitar que queime, eu coloco no meio do recheio. Então essas são algumas dicas e técnicas que nós usamos aqui no dia a dia com o forno paulistano. Tá? Mas de modo geral, tá aqui, quantas cebolas foi? Cinco. Cinco cebolas, dá um baldinho aí de azeitona, né? E tá aqui o resultado, ó, uma cebola extremamente fina, né? E as rodelas, vamos dizer assim, perfeita. Então é isso, é dessa maneira que nós fazemos a cebola pra pizza aqui na nossa cozinha. Espero que você tenha gostado desse vídeo, se ainda não é inscrito no canal, peço que se inscreva, deixe seu like, deixe um comentário e até o próximo vídeo, ó. Tchau.